Pôs de me chamar e me pedi que me roca E pode mesmo falar má, fica assim má que não se faz má Pôs de me preparar e lhe usar testas a doar Que não vou e me pedi e não vou e não quero E também pode-me entregar até soar e até chorar E pode mesmo imaginar o que me lhe oques parecer Vi llover, vi gente correr e não estabas tu O otoño vi chegar o lucero azul e não estabas tu A outra tarde vi que uma ave enamorada Dava besos a sua amor ilusionada E tu não estabas Brasil Abre a coordina do passado Terra minha preta do cerrado Botou o rio Congo no concado Brasil Pra mim Canta de novo Trovador A merancora, a luz da lua Tu canção, tu amigo amor Quero Ver a satona caminhando Pelo salês arrastrando Com seu vestido rentado Brasil Pra mim Lua gia sobre o carampão Um mulher ao Palangada a ser Amiga se sabe Língua sim A contracerta Entre baulinha ou sal Fuga ou gindinha Para flanchear e a colorida Pedra, sapão Pedra e água Boa de moringa Sul de aracão Beba Let's 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 stay together Oh Loving you Whether Oh Whether To say goodbye Oh Oh I'll be Oh Sigh E I I I I I